Eita seu menino, eita sua menina, vídeo novo no canal, viu? Hoje nós descobre o sucesso do meu neném O chá revelação hoje, menino Será que o Oswaldo vai gostar quando descobrir, hein? Não sei, viu? Ei, galera, olha reta final de uma vila muito louca Segunda-feira, segunda temporada de Minha Sogra é uma chata, viu? Aquela nojenta da Adelaide, Cornélia A galera vai voltar a partir da próxima segunda Bora pro vídeo, editor Corre que eu quero saber o sucesso desse menino Bora! Bom dia, amor! Bom dia pro chão! Bom dia! Oswaldo! Ô, pera aí, Oswaldo! O que foi? Por que você me acordou? Não, ô, é seis horas! Oswaldo, a gente encontra a cochuda da sombra! Bom dia pro chão! 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 Eu quero uma mulher gostosa dessa aqui na sua cama! Bom dia pro chão! 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 Tchau! 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 Olha! Vai botar você aqui, mamãezinha! Fique bem quietinha! Olha! Pega o brinquedinho! Fique bem quietinha! Mamãe vem já! Vai só arrumar as coisas do chato Tia Maria, viu? Fique brincando que a mamãe vem já, tá bom? Tá certo? Tá certo! Tchau! Maria inventa as coisas dela, mas eu que tenho que dar o meu spinote pra organizar, porque na casa dela ela não faz não! Quando você se separou de mim, quase a minha vida teve fim, chorei... Cê mais? Qual é a catura? É a churra, você não vai não? Pra onde? Hoje é o chá do neném Maria! Aquela tem que eu tenho nojo dela! Não faz nem o nome dela perto de mim, que eu tenho nojo! Homem! Agora, né, que você tem nojo dela? Mas é o chá, pra descobrir se é macho ou fêmeo! Você quer dizer menina ou menina, né? Menina ou menina era se ela fosse gente, mas como ela é um bicho, é macho e feminino! Eu nunca vim falar na minha vida que chá, disse que ninguém era macho ou fêmeo! Eu também não, por isso que eu já prepararia o coração de galinha! E o que que tem a ver o coração de galinha? Não se meta não, você não vai ficar aqui! Oi Maria, só achei azul e laranja! Era pra ser azul e rosa, mas em cima da hora não tinha onde comprar nada! Que besteira é essa aqui, azul e rosa? Não me fala! Eu amarro, eu acho que eu amarro, porque eu não aguento! Alguém me leva um peidinho, se você é peidado, tá bom! Ei, ei, ei! Ei, doutora, olha o que eu sei fazer! É que eu me sei toda barba! A vinha é da menina, hein? Ei, ei, ei! Doutora, você acha que vai ser menina ou menina? Eu acho que vai ser a bosta! Pela barriga! Pela barriga, doutora! Você acha que é o peidinho ou a menina? Vai! Eu acho que é menina! A perninha tá pendurada! Ei, você tá engraçadinha, né? Tô feliz, Maria! Tô feliz com essa cheira laçando! Parece que você... E eu, como sua amiga, estou feliz! Você parece que gosta de uma galhadeza, né? Gosto de afadinha! Bia, hein, senão não tem ninguém! Ai, meu Deus! Que cego! Ei, a pãe estava com o bagaço no chão, porque ele tá de foco! Essas boicarias... Não ria não, câmera! Como sem futuro! Vai! Ei, daqui eu só venho e ele abria no câmera! Vai! Não se cague, não! Ei, doutora! Oswaldo quer menino, mas eu queria menina! Oswaldo quer menino pra quem? Saber que fez tudo pra virar policial de verdade, né? Maria! Rapariga de policial é pai! Agora, rapariga de vigila! Ai, dormi de noite! Uiu, 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 uiu! Ih, a pãe vô me embora também! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Eu tô brincando, vô! Mulher, eu tô brincando, mulher! Cadê seu centro de um pouco? Eu vou me embora! Não, não, a viência! Quando eu conheci você, você era uma filmorada, mulher! Se eu compro as bolas real vencidas, a pessoa dela encheria de nada, ela vinha fora! Ai, e você? Comprou a bolas para o seu chá? Minha filha... Minha filha é essa daqui, é uma carcaça, só fazer um pacote de bolas. Esse, né? Doze reais! Não tem mais que é sua obrigação, meu! Se for pra tirar a onda comigo, diga logo! Que eu vou me embora! Ai, dá! Me chamo pra ser mais lindinho! Não, que eu não vou, não! Quem vem chegando aí, hein, doutor? Eu acho, Maria, eu tô atrasadinha, meu Deus, né? Jurema, mulher! E tá entrando pra uma abraçada! Tô indo lá pra casa da doutora! Jurema já veio de tudo, mulher! A pessoa pediu uma chequinha de açúcar, de café, vocês vão formar uma panela de pressão! Chegou a exata, porque hoje é um chá de revelação de Maria! Ai, eu não acredito que aquela racha nem me convidou, não! A sorte é sua, mulher! Porque eu que fiquei encarregada de saber até qual é o sexo do seu bebê! E desde quando que você sabe séculos de ninguém? Tá aqui, minha querida, o coração que eu fiz! E se for o coração do bebê antes de ele nascer? Neto, eu tenho de perder tempo com você, não! Eu tô ruim, já tá chegando a hora! Você dizendo que você colocou o bebê antes de pegar nada! Você vai mesmo! Ela vai pensar que foi eu que me chamei! Deixa o bebê não chegar lá, depois você vai! Você não vai nem com isso, não, mulher! Tem jeito que você gosta de babado, pô! Eu quero saber! Pronto, doutora, e aí? Tá lindo! Tá ótimo, Maria! É, mas foi Mariazinha que fez sozinha, né? Ei, você é malagrado! Meu amor, eu tinha me perdido! Quase que eu não estava por aqui, meu amor! Isso é hora de chegar, fim de gente! Nós, gente! Peguei! Trazendo o resultado dentro da panela! Eu passei pela torre e errei, amor! Errei! Errei! E na hora de fazer, você não errou, né? Ah! O resultado! Pera aí, parou! Parou, pera aí, Osalto! Por que que você está trazendo esse tampo? Eu não trouxe, não! Ela que me acompanhou! Quem lhe convidou, infeliz das costas, ô? Antoninha, você está fazendo o que aqui, safá? É! Viver o que era isso, porque eu gosto de babado! É! Feliz! Eu, moleque, ela gosta de babado, viu? Sua sorte aqui hoje é um dia muito feliz para mim! Claro! Eita! A doutora está trazendo um presente para mim, olha! Amor, já é um dia muito especial para aqui o seu presente! Pode deixar, mulher, que eu seguro! Agora pode buscar o meu presente para me dar um beijo, né, doutora? Ah! Amor, e seu presente é isso mesmo! Olha aí, abre essa cola! Vai começar a beber, é linda, até que ela segurar ela! Pega, mulher, pega! Não vai assustar a bichinha, não! Viu, Nieta? Ei, ei, doutora! Pelo amor de Deus, doutora! Doutora, bom presente de fato! Doutora... Doutora, pensa que você ia me dar um beijo de fato! Doutora, Deus está vendo! Sim! A bonitinha ainda está reclamando do meu presente! Doutora, não é nem reclamando não, né, Oswaldo? É que... Ela tem... Olha, doutora, chique! Eu pensava que ela ia dar um beijo para o bicho! Pelo amor de... Um andajar! Um andajar! Um carrinho! Mas... Doutora... Praca! Tá bom, doutora! Doutora, obrigado! De coração! De coração! Mas... Deus está vendo, viu? É, doutora, obrigado! Mas, menina, além de eu organizar uma festa bonita dessa, você ainda está achando pó que ainda dei presente, você ainda está reclamando, mas... Grande festa! De coração! É, sabe que eu botei essas bolas? É... É... E aí? Deve ser nisso! É... Olha aí o festa! Olha aí o festa! Olha aí! Porque é que você tem! É... É... Que isso é fraca! Eu transformei minha boca para comer, bicha! E tu? Eu trouxe o resultado do exame! Ei, Mari! Inclusive, cadê o exame? Você fez sexagem? Fez ultrassom? Como foi? Cadê o exame do chaco? Oh, doutora! Como você é maturo! Tá aqui! Vem aqui, Jurema! Chega! Tá aqui! Tá aqui dentro! O resultado! Numa panela eu não entendi, não! Vai! Doutora! É coração de galinha! Deixe ser lesado! Ela botou o bicho aqui para cozinhar! Eu vou explicar! Que esse povo de ou de ninguém não sabe da sua, não! Deu! É assim, meu bem! Olha! Você bota o coração aqui e cozinha! Né? Mas manda água! Já cozinhou, lesado! Deixa cozinhando, cozinhando, negócio de cozinhar é tudo com jurema, entendeu? Aí, como é, Jurema? Se o bicho abrir... É! Se o coração abrir, é menina! E se ficar fechado, não é menina! Depois de cozinhar? Depois de cozinhar! Aí você já cozinhou? Já tá! Pronto! Já então deu o resultado a nós, né? Pra confiar no restaurador, panela de fração e ponto! Jurema, não dê atenção a ela! Não! Faça o seguinte! Abra e diga a nós o que é! Se é menina ou menina! Eu quero um homem! Eu quero um homem! Eu quero um homem! Ai, sereita! Só quero um homem! É! Eita! Pera aí! Pera aí! É duro! É duro! Chaca! Ah! Pera aí! Eu não vou dizer agora, não! Ah, meu Deus! Vai, Jurema! Cuida! E tem agora! Uma! Duas! Me... Abra! Eita! Eita! Bota os cabelos! Ajeita esses cabelos! Não tira os cabelos! Não tira os cabelos dele não! Menino! M-E-N-E-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M! Para que seja um homem completo! É! Não tira só pela metade! Obrigado, Jureminha! Obrigada, Jureminha! A doutorinha aqui não tem obrigado, não, né? Que não tem obrigado, não! Obrigado, mulher! Obrigado, doutorinha! Olha, não se preocupe, não, que meu menino vai namorar com sua filha! Eu tenho lido, Maria! Não roubo uma prova da sua filha, não, pelo amor de Deus! Minha hora! Vai que você já acabou, aí? Menino! Menino!